Tá preparado pra saber um pouco mais do cachorro mais alto do mundo? É isso mesmo, ele pode ter uma aparência um pouco duvidosa. Cachorro meio cara de vira-lata, que nós amamos tanto. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o... Fala família, Luiz Uclo na área. E hoje é dia de falar sobre um dos cachorros também que me chamam muita atenção. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns deles. Um deles até lá na Itália, numa feira pet muito legal, que é o 4ZAMP. Em feira, foi muito legal de poder conhecer. Acho que tem até vídeos sobre ela aqui no nosso canal também. Vale a pena dar uma conferida lá. Mas é um cachorro realmente muito grande, muito macio. Estamos falando um pouquinho sobre o Irish Wolfhound. É o cachorro lobo irlandês, em outras palavras. E é um cachorro que já tá com a gente aí há muito tempo. Falando um pouquinho mais sobre a história do cachorro lobo irlandês. Já temos relatos dele de 300, 250 anos. Antes de Cristo. E ele que era muito querido entre os romanos. Porque Ave César, o imperador César, era apaixonado por toda a magnitude que o cachorro lobo irlandês apresentava. E acabou demonstrando esse amor em várias peças, em várias obras dele mesmo. Lá no Coliseu e na época romana lá, né? Tudo canto que ele ia, ele gostava de falar sobre o Irish Wolfhound. Usado também como troca de presentes e até mesmo imposição de poder em relação a outros reis, outros nobres. Eles utilizavam muito esse cachorro pra caça. Então, como o próprio nome já fala, o Hound, do Irish Wolfhound, vem de caçador. E era um cachorro tão poderoso que ele era utilizado pra caçar aquele cervo europeu grandão. O pai do Bande, toradão, fortão. Até mesmo o javali europeu, também é um bicho bizarro de forte. Tão boa a habilidade de caça do Irish Wolfhound, que esses animais desapareceram da Irlanda. Quase chegaram à extinção na região. Então, a gente sabe ali, a Irlanda é uma ilhazinha que, querendo ou não, se você acaba com a população, dificilmente ela vai voltar a se recuperar por forma natural. Você coloca um caçador de altíssima qualidade, igual o cachorro lobo irlandês, ferrou, né? Então, a criação desse cachorro acabou sendo um pouco mais contida pra dar oportunidade dos outros animais se procriarem. E hoje, depois de bastante tempo, a população do cachorro lobo irlandês está crescendo novamente. E hoje já não estão utilizados pra caça, muito mais como cães de companhia. Cães pra ficar junto com a gente dentro de casa. E isso acaba sendo um problema muito grave, a gente sabe o porquê, não é verdade? Puxando agora um pouquinho pras suas características anatômicas e fisiológicas, esse cachorro que apresenta uma pelagem muito densa, porém, passa um aspecto de um cachorro meio vira-lata, sem raça definida, meio sujão, igual o vagabundo da Dami, o vagabundo, que, querendo ou não, foi uma das características mais selecionadas ao longo da época que ele veio sendo criado. Um cachorro que tivesse uma aparência um pouco mais de boa, mais espojadona mesmo, e gostava bastante disso. Outra característica também que é bem notável no Irish Wolfhound, que é o seu peito bem profundo, né? É um cachorro que não é tão forte na sua parte frontal do peito, porém, toda a estrutura desse cachorro é muito forte como um todo. E, querendo ou não, as patas também muito longas, o que auxilia na sua estatura, fazendo com que ele fique ainda mais poderosão. As suas orelhas, proporcionalmente ao seu corpo, são pequenas e curvinhas para baixo. Um rabo também de médio tamanho para pequeno, comparado ao seu tamanho também, com uma leve curvatura, pelagem não tão densa assim, patas muito fortes, prontas para poder enfincar o pé no chão mesmo e correr atrás de cervo e javali para cima e para baixo. Hoje, muito mais utilizado como cães de companhia, eles se adaptaram muito bem ao conforto da sua casa, ao seu lar gostosinho e chameguinho, né? O seu sofá. Porém, apesar de ser um cachorro de caça, ele também consegue ser um cachorro bem letárgico, bem de boa, pronto para caçar quando precisar, mas no dia a dia é bem mais de boa. Mas, apesar disso, é muito importante levar em consideração também que é um cachorro de porte gigante, com estatura mais gigante ainda, que num apartamento, numa casa pequena, vai passar perrengue. Até pelo seu tamanho, né? Ficar fazendo muitas curvas e tudo mais, se ajustando a pequenos espaços, não vai ser muito legal para ele. Mas, dá para se adaptar bem em vários outros tipos de ambiente também. Falando um pouquinho sobre as características de saúde dessa raça, infelizmente, como qualquer cachorro de porte gigante, a sua expectativa de vida é muito baixa. A gente sempre tem que levar em consideração um pouco isso. Quanto maior, menor a expectativa de vida. Quanto menor, maior a expectativa de vida. E ele vai viver ali em torno de 6 a 7 anos de vida só, infelizmente. E isso também vem acompanhando de outros problemas congênitos, como, por exemplo, câncer ósseo e também problemas no coração, como arritmia, descompasso e por aí vai. Porque, querendo ou não, é um cachorro muito grande. E a distância entre a sua pata e o seu coração, na sua envergadura total, é muito distante. Isso também acontece com as patas de trás, fazendo com que o sangue não tenha tanta força e tanta velocidade para alcançar as extremidades desse cão. Fazendo com que, desde filhote, esse cachorro tenha mau fluxo de sangue e apresentando até formigamento nas suas patas. Então, se você vê um Wyshoof Hound que via constantemente lambendo as suas patinhas, mordendo as suas patinhas, é a melhor coisa que você pode fazer é levar para um veterinário para fazer um exame cardíaco nele. Já em relação ao grooming do animal, cuidados com banho e com tosa, cachorro tranquilão, né? Você pode dar banhos frequentes, uma vez por semana, bem lavadinho, bem sequinho, não vai apresentar problema nenhum. A pelagem dele, querendo ou não, ela é bem simples, né? Então é fácil o manejo como um todo. E a parte comportamental, que é importantíssima de levar em consideração também, é que esse cachorro, ele é grande e tem um comportamento um tanto quanto infantilizado. Então, é importante que você possa colocar um pouco mais de disciplina desde filhote na cabeça dele para que ele não saia arrebentando a sua casa, destruindo coisas importantes para você e dificultando a sua vida com ele, não é verdade? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do Wyshoof Hound, o cachorro, o lobo irlandês, muito poderoso, não é verdade? E se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, acionar o sininho de notificações para ficar por aí tudo o que eu compartilho com vocês e, óbvio, mandar esse vídeo aqui para todo mundo que possa se interessar por essa raça também. Fechado? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!